Olá, meus amores. Meninas, hoje a gente vai te provador Zara, eu ia falar Renner, nossa, que louco. Desde que a gente foi na Renner já, tá? Desculpa. Provador Zara, muitas novidades. A gente também vai mostrar pra vocês um pouquinho do tour aí, vamos mostrar um sapatinho e umas bolsas tendência agora. E é isso, né, múbis? Não esqueçam do que é dar aquele like ou se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e nos seguir no Instagram, Mônica da Galizolini e Ana da Galizolini. Bora conferir. Música 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 Luquinho do dia pra vingar o leite pra vocês. Está um calor de 40 graus e eu não tô acostumada com esse calor, gente. Eu não me dou bem com o verão, assim, porque eu fico com a pressão baixa, enfim, mas tá tudo certo aqui no shopping tem ar-condicionado, né? E é isso. Então, hoje foi um dia de muito calor. Coloquei esse vestidinho que é fresquinho, ele é midi e ele tem elas técnicas, eu acho ele muito fofo, delicado, eu sempre uso ele quando tá muito quente. Ele é da Maruá, uma marca que eu já trabalhei há um tempo atrás e, enfim, eu fiquei com a peça pra mim e eu adoro ele. É a bolsa de E-Pay, não combina muito com esse look, mas assim, gente, era a bolsa que eu tava, eu não consegui trocar, hoje foi um dia muito corrido. Ah, eu tô com essa papete da Seconelo e esse é o lookinho do dia pra mim gravar o vídeo pra vocês. Bom, gente, vamos começar com um look muito ladylike. Eu achei, assim, pra mim a cereja do bolo foi a saia, com certeza, mas eu compus aqui com esse top, que é uma blusinha, não é um cropped. E ele tem esse detalhe de costuras aqui, como se fosse um corset. Ele tem a barbatana aqui, só na lateral. Então, ele fica uma peça estruturada, alcinha intermediária, decote quadrado. E atrás tem um zíper, ó, um zíper prata. Aqui eu não consegui pôr pra dentro, mas aqui eu não arrumei direito. Mas tá, dá pra colocar por dentro da saia, tá, gente? Essa saia tá linda, essas saias mais armadas, estruturadas, assim, estão, voltaram, né, com tudo. E eu acho que é uma saia extremamente elegante, eu acho que veste bem, assim, a maioria das pessoas, porque é uma saia, assim, que é acenturada, e ela fica soltinha no quadril. E ela tem essas pregas, nossa, muito elegante. Ela tem o bolso aqui na lateral. No bumbum, ela também tem a prega. Então, acho que dá uma mega valorizada no bumbum. Ela tem o zíper grosso, prata, comprimento, midi. E, assim, tecido muito bom, gente. Tecido, assim, bem elegante mesmo, vocês sabem, bem sofisticado. Ela é nesse tom creme. E aí, eu tô com esse sapato, que é um sling bag. Ele tem o saltinho nude. A alcinha aqui de trás, também nude. E aqui, ele é todo de pérola e strass. Ele tá 439. A saia, peguei PP. Ficou muito bom o tamanho, tá? Ela não tá desconfortável, nem nada. Ela ficou perfeita na cintura. Fechou certinho. E a saia, deixa eu ver se tá com valor. A saia está 699. Vai do PP ao GG. Eu imaginei que ela fosse cara, porque esse dela é muito diferente. E o top, eu peguei o P, tá? Ele vai do PP ao GG. Ele tá 229. Manteria o PP, porque o P, quer dizer, manteria o P, porque o PP ficaria muito pequeno no busto. E aí, mãe? Vai pra que festa hoje? Sei, eu tô pensando. Se tiver alguma festa, já posso convidá-lo. Esse vestido aqui é aquele que a Ana fala que tem que ter o guarda-roupa, né? Só que aqui, aqui ele tem um... Torcidinho. Ele é torcido. Torcido aqui. E aquele é mais fechado, né? Tem aqueles que são mais o depote de GG, é mais aberto. Eu gostei que ele tem a cintura bem. Ele tem aquele grapeado, ó, que dá aquela esfarçada aqui, a região do quadril. E ele é o comprimento midi. Olha atrás. Ele é esse tom de azul. um azul cobalto. Nossa, é linda essa cor. E esse escarpão também, gente, eu tô apaixonada por ele, que eu gosto de sapato de salto, vocês sabem, né? Gente, no provador passado, eu mostrei o nude. Esse é o preto, ele é uma telinha, tá? E aquele fica no peito do pé. Enfia aqui, ó. Não precisa abutuar aqui, ó. Eu não gosto que tenha abutuado. Só tira do meio, que você pode acertar fora do pé. Aí você só encaixa. Eu achei bem bonito. Ele é lindo, e ele é confortável, né? Eu também gostei quando eu calcei ele. Ele é confortável e elegante, né? Tá muito bonito. Vamos ver o preço? 269. E o vestido ficou bom esse tamanho, né, mãe? Ficou. Não, eu vou dizer, Ana, eu pegaria talvez um a mais. Por causa daqui, ó. Pra passar aqui, ele passou com dificuldade. Tá, ok. Então, um número a mais. Você pegou o M. O M. Isso? M. Vai pegar o G. Ele vai do PP ao GG, então vamos trocaria pelo L. 279. Bom, gente, agora eu peguei um preto e branco. Também acho essa combinação, assim, infalível. Acho lindo, super, super chique. Peguei esse top, que é um top em algodão. Ele é todo drapeado. Ele tem esse babadinho aqui nas extremidades, que eu acho que fica lindo. Ele não tem alça. Então, um top sem alças, que é uma tendência, né, que a gente tá vendo desde o ano passado. Atrás ele tem o lastex, tá? Peguei o tamanho P, porque eu acho que o PP achataria meu busto, manteria o P. E essa saia, uma saia super bonita, uma saia num tecido de alfaiataria mesmo. Ela é transpassada, ela tem gancho e um botão por dentro. Fica com essa fenda aqui frontal. Então, dá aquele movimento quando você anda. E atrás ela tem os bolsinhos falsos. Ela é cintura alta. E eu peguei PP, mantrei a PP, porque não tá desconfortável. Vestiu super bem, então, deu certo. A saia tá custando R$259, vai do PP ao G. E o top vai do PP ao G, R$229. Agora, ela tá de prestígio, muito malévola. Esse aqui é um estilo ruim, não é um corset, porque ele não tem aquela batana, né? Não tem. Ah, tá. Mas ele tem mais pesquisinho aqui, ó, baixo do mida. Ele tem pesquisinho invisível aqui. Eu achei interessante esse tecido aqui. Ele tem uns tecidos sobrepostos, né? Eu gosto. Eu achei bem bonito. Você, atrás... Ele tá bem festa, né? Bem festa, ela tá bem bonita. Deixa eu ver o tamanho. achou com função bem pequena. Normalmente, a Mami usa M. Ela pegou o G porque ficou muito pequeno o M. R$259. Eu acho que, assim, isso aqui você pode jogar com uma saia, qualquer coisa, mas também, tanto coisa de festa, vai ficar bonito isso aqui, né? Sim. A gente fica procurando uma coisa que você... Eu peguei essa calça, embora ela fique um pouco grande, tá vendo? Ela tá... Larga. Vou pegar aqui. Ah, ela tem um botão. Tem dois cochetinhos. Ela é tipo uma aparelho, né? Ela fica com esse tecido. Ela fica com esse tecido aqui, sobra... Aqui, fica bem... Ela é como se fosse uma saia-calça. Eu posso. Tá. Ela é soltinha. Tá. A barra. E coloquei com o escarpão que eu achei também que foi super bem aqui, né? Tem bolso. Uhum. Lá em trás. Tem dois... Ela tem acetinados. Ela tem os bolsos acetinados. Sim, ó. E aqui a parte do cos também tem um setinho. Um setinho. Tem uma calça bem diferente. Bom, a calça não é mas pegou o pé. Então, teria que ser PP, né? A confecção tá grande. 279. Bom, gente. Eu também sou influenciada, né? Eu vi um vídeo de comprinhas da Jessica Flores lá no Instagram. E ela mostrou esse top assimétrico com uma calça fluida. Mas eu queria testar com outra calça. Porque eu não sou muito dessas calças muito largas. aí que se pegar uma calça afetaria que tem um colete inclusive. Mas a calça também não deu certo. Enfim. Eu gostei só da blusa. Pra mim, tá? Eu não comprerei a calça. Acho que não usaria. Mas eu achei linda essa blusa. Ela parece uma blusa bem bobinha, bem simplinha. Mas lá atrás ela tem tudo que eu gosto. A simetria. E ela tem esse detalhe de costas abertas com essa tirinha. Daí você pode dar um lacinho. Ela tem uma fendinha aqui na lateral. Eu achei uma blusa muito legal, sabe? pra usar com short, jeans. Assim, é uma blusa mais arrumada. Tem um tecido mais amassadinho. E ela nesse mostarda. Peguei PP, deu certo. Ela vai do PP ao Gigi, tá 279. E aí a calça, essa aqui, tem um colete também. Mas a calça ficou muito cintura baixa, muito grande. Ela tem aqui o botãozinho manchado, bastante de cinto, zíper. Se ela tivesse ficado assim, ó gente, cintura alta, eu acho que ela teria ficado muito linda. Mas ela ficou bem caída, eu teria que ajustar pro meu corpo. Bolso, faca, barra, reta. E atrás, ela não tem bolso e levemente transparente. Ok, manas? É isso. A calça, então, achei grande, tá? A blusa eu achei bom o tamanho. E a calça tá 379, vai até o XGG. Esse aqui, gente, esse é o porcê, tá? E aqui, a perna é a gente não sei o decote, o decote, e aqui tem as barbantanas. E tem esse tecido aqui, ó. Detulle. Detullezinho. Tinha um vestido também que eu gostei, só também não serviu ele. E o L, agora é só pelo site, não tem. Também era bem bonito, né? Era um vestido, era midi, né? Era midi. Mas esse é a proposta, né? Aham. Olha, tem alça. Regulável. E ele é preto com esse tipo um nude, assim, né? Bonito, é uma combinação. Bastante coisa em tule também, né? Bastante coisa. Bom, vamos ver o preço. Vamos pegar o G, então, como ela falou também, convecção pequena. E tá 229. Gente, olha, né, mãe, que repofa. Essa bucket. Uma graça. De palha com alça em bambu. E tem o saquinho ainda pra proteger as coisas dentro e não ficar amostra, né? Não cair tudo. E eu acho que ela ainda tem... Ela tem uma alça... É que ela tá na moniquinha, né? Ela tem uma alça também em corrente ou não, de corinho. É uma alça de corinho, tá, gente? Preta. Mais compridinha pra você poder usar na lateral e ficar mais confortável. 269. E eu achei ela muito linda. Ela é bem estilosa, né, mãe? Ela é muito bonita também. Tem. Vamos como uma boa perua. Ai, vem. Ela amou esse brinco. Do brinco bem assim, né? Você botou... Nossa, tá bem chique. Lindo. Ele é todo assimétrico. Ele tem uma placa prata e aqui, ele tem essa pedra que brilha bastante nesse cor de tom de âmbar. É. Tá 159. Muito bonito. Eu também. Eles fazem acessórios muito diferentes. Esse é um bracelete. Eu acho que ele é tudo... Ah, eles são separados. Que lindo. Mas ele é bem bonito. 159. Vem várias... Como se fossem várias pulseiras. Que lindo. Os maxi acessórios também continuam com a gente. Maxi flores, maxi laços e as pérolas. Assim, super clássico. 179. Esse vem em dois tamanhos. O menor e o outro com as bolas. As pérolas maiores. Tem esse também, né, mãe? Olha que fofo. Que é uma corrente dupla. Um contingente de pérolas. Essa pérola de água doce. E aqui, ele fica como se fosse uma gravatinha, né? Ele tem esses fiozinhos pendurados. Esse estava com o valor de 159 reais também. Olha esse brinquinho. Meu Deus. Tudo, hein? Achei lindo. Também um brinco para uma festa. Uma prazer mais especial. Você fica à procura de um brinco bonito para pôr com um vestido. Olha que legal. Olha que lindo. Ele tem umas correntinhas também. Olha só que graça. Que lindo. Ele é muito delicado. Esse brinco aqui, ele está 129. Muito lindo. Com essas pedras coloridas. Essa bolsinha também está must have. Bolsinha linda para usar agora no verão. Tipo, super clássica. Palha. Com esse detalhe em couro. E ela tem essa opção da alça mais curtinha para você usar como baguete. Ou a alça mais esportiva larguinha, né, mãe? Assim. Ajustável também. A gente está com a tacolinha da Arezzo em breve vídeo de comprinhas. Seio da Arezzo a gente fez uma compinha lá. Bom, gente. Além da preta tem também a versão pão marrom que também é lindíssima. Acho que eu gosto mais da palha com marrom. Eu também. Acho que fica mais dia. Também achei. Achei que combinou mais. Mas as duas estão lindíssimas, né, mãe? Põe a bolsinha no ombro aí para a gente ver como que fica a altura. Fica no sovaco. Fica no sovaco. Mas, ó, tá legal. Gostei. Gente, eu achei bonitona. Olha que bonito. Eu acho ele bem bonito. Ele é tipo uma corda, assim, parece, né? E olha o fecho que bonito. Ele tem o tartaruga. Tartaruga. Com metal. Eu também gosto de tartaruga, gente. Eu achei isso assim. Ele fica assim na cintura. E tem a versão em Madre Pérola. Madre Pérola. Eu ficaria mais com a tartaruga. Qual é o valor dele? 179. 179. Essa clutch a mamãe está namorando também, né, mãe? Eu queria ela dourada, na verdade. Eu tenho mais coisas. É, aqui na loja a gente não viu, mas ela tem na versão dourada, tá? Ela é toda espelhada. Eu tinha duas, mas aqui não tem mais. E ela é muito linda. Ela é tipo uma bolsa muito chique para você usar em festa. E ela tem, como a gente falou na versão dourada, a mamãe está abrindo para vocês. Ela tem uma alcinha fina ali, metálica. E ela é 329. É uma bolsa bem estruturada. Bem linda. Uma peça, olha gente. Super bonita. Estita com uma bolsinha dessa, ó. Está pronta. Bolsinha bem, tipo, vibe praia, assim, né? Ela é assim, olha, cheguei, né? Cheguei. Ela é toda de pérola, né, mãe? E miçanga. Pérola não, gente. Mentira, não é pérola. É toda miçanga. Não é onde que era pérola de longe, mas é miçanga. Tipo, mini paitezinho. Aqui ela é forrada em tecido. Ela tem essa alça também em corrente. Eu gosto que a Lara sempre faz duas opções a três de alça. Então, assim, é mega, tipo, multiuso, né? 379. Ela faz um mini barulho. E sai assim, né? Mas ela não dá pra pôr no ombro. Ela só dá pra ou segurar aqui ou na alça comprida. Pra quem não viu o último provador da Zara, a Mames mostrou o sapato na versão preta. E tem também ele no nude, que eu acho lindo também. Eu amei esse sapato. O nude tá bem bonito, hein? E ele é, como eu falei pra vocês, aqui na versão nude dá pra ver mais. Ele é uma tela, então ele fica transparente no pé. E tem a papete, que eu vou mostrar pra vocês também, pra quem gosta de papete. E tem os detalhes no setim. E ele é 269. Ó, achei que não tinha a dourada na loja, mas tem. Olha que lindo. É puro luxo isso, né, mãe? Puro luxo. Agora aqui, ó. Puro luxo essa bolsa, essa clutch metálica. Isso aqui também não vai sair de moda, gente. Não, com certeza. Vai ter, vai vestir uma vez e vai usar bastante. Não, aquela bolsa que quebra super um galho, né? É assim. Aqui a papete, então vamos ver pra vocês. Com a tuizinha também, ela tem a fivela, então você consegue regular. Se o seu pé é mais cheinho ou mais fininho. Isso eu acho muito legal também. O solado de borracha e atrás ela tem o velcro. Essa aqui está 329. Mamis, você tem um favorito hoje? Olha, hoje... Hoje eu vou dizer que não... Nada, tipo, que você comprasse. Claro, hoje não. Hoje eu não gostei. Gente, eu compraria, assim, né, se eu tivesse com milhões na conta, eu compraria aquela saia de 700 reais, que era de pregas. Achei chiquérrima. Tipo, uma saia atemporal. E eu também gostei muito daquela blusinha que é assimétrica com as costas meio nua e mostra e não mostra. Eu adorei aqueles... Essas duas peças. E é isso. Então, comentem os favoritos de vocês pra nós e do tour também. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.